isso mesmo Alex Santos e João Fernandes de volta ao programa Interação noventa e oito aqui da Rádio Santa Cruz FM agora nós estamos aqui na Pedra Céu tem ofertas pra você neste começo de semana por aqui a Geisiane que é a gerente aqui da loja e também Érica que vão trazer as ofertas pra você cliente você que está acompanhando a programação aqui da Rádio Santa Cruz pelo rádio né? Também pela internet e aí Geisiane bom dia! Bom dia Edmilson bom dia amigos clientes e ouvintes da Rádio Santa Cruz FM estamos aí né? Iniciando a nossa semana com paz e harmonia e vamos também iniciar um mês né? Um mês de festa um mês de carnaval de curtição e a Pedra Céu como sempre trazendo ofertas né? Imperdíveis pra vocês pra curtir esse carnaval a gente tá com essa caixa de som quinhentos e cinquenta watts toda completona bluetooth pendrive cartão de memória o som de estourar aí pra você curtir esse carnaval top ela pode fazer o carnaval em casa mesmo com a família né? Não faz esse carnaval né? Com a caixa dessa 500 era de oitocentos e quarenta e nove tá por seiscentos e noventa e nove o preço imperdível esse calor a gente dividindo até dez vezes no cartão viu? E pra completar a festa né? Num calor desse a piscina não pode faltar né? Uma piscininha de duzentos e noventa e nove por cento e noventa e nove piscina da mor de mil litros top 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 pra você fechar aí a sua festa na sua casa sempre é só sair de casa você faz o seu carnaval e agora não para por aqui né? Nossa amiga Erika vai mostrar mais ofertas aí pra vocês. Muito bem então você curte o som toma um banho de piscina e assiste TV não é isso Erika? O que você tem aí de novidades de ofertas para os deixa eu passar só aqui Gavião para os clientes aqui da Pedra do Céu. Bom dia Erika. Bom dia Edmilson bom dia caros ouvintes pra quem vai curtir o carnaval tá precisando daquele colchonete viu? Aqui tem um perfeito pra você com um precinho de cinquenta e nove e noventa e a TV pra quem tá procurando Edmilson sabe aquela TV perfeita pra você colocar aí na sua sala na sua no seu quarto a gente também vai ter viu? Filco a imagem ó perfeita e o sistema nem se fala sistema roco por um precinho de mil novecentos e noventa e nove. É oferta de montão aqui na Pedra do Céu não é mesmo? Isso de verdade preços baixos aqui nesse início de semana aqui na Pedra do Céu faça a carreira pra cá cadê ela Sandrinha tá por aqui? Se vem aí quem quem é que vem aí? É o nosso menino Gael. Gael tá chegando né? Tá ficando pertinho. Tá certo Erika. E aí Sandrinha? As meninas deram o recado certinho viu Sandrinha? Bom dia. Pois é bom dia meu povo maravilhoso que saudade né? Olha só gente reforçando aqui olha só as meninas né? Deram um recado bem dado né? Pois é meus amores então o que não pode faltar é o cheiro no zói né? Olha só uma ótima semana pra vocês aproveitem caso queira alguma dessas promoções que vão durar a semana inteira como foi né? Relatado então simbora e vamos aproveitar um cheiro bem grande no zói minha gente tchau. Valeu Sandrinha aproveite as ofertas aqui desta segunda-feira durante toda a semana aqui na Pedra Céu. Venha você também aqui para a Pedra Céu. Wilson Silva para a Interação 98 Alex Santos e João Fernandes.